Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua vida, sua família, que as bênçãos do Altíssimo jorrem com muito favor. Sim, eu profetizo todo dia. Até porque eu quero que você transforme isso num hábito que entre mesmo e que você não saiba mais viver de outra maneira. Mas profetizando, tomando posse de favor. Falando, tendo a linguagem da fé. Acorda já, agradece, consagra o dia e profetiza. E toma posse. Eu tomo posse de favor sobrenatural, de alegria, de vida, de livramentos. Eu creio. Creia, espere grandes coisas de Deus e você as terá. Faça orações do tamanho de Deus. Ouse sonhar. Ouse sonhar. E sonhe alto. E creia que as coisas que tinham poder de parar você, não vão ter mais. Que Deus está levando você para um outro nível. Para viver um novo tempo. Uma história nova. Creia. Em nome de Jesus. A palavra tem poder de mudar. Não importa onde você está. Ei, Josué. Ele foi encorajado por Deus. Ei, meu servo Moisés está morto. Acorda com você. Vai. Eu vou ser com você como eu fui com ele. Seja forte, corajoso e... Medita na palavra de noite. Fale a palavra. E você vai prosperar e vai ser bem sucedido. E foi o livro de Josué. Um livro de conquistas. E você vai ver que ele não deixou faltar nada. De tudo que ele recebeu. E a Bíblia diz. E foi assim. Que ele conquistou toda a terra. É tão interessante. Porque você vê que é um livro de conquistas. Tem guerras. Mas não fala de treinamento militar, de armas, nada. Porque aquilo foi uma batalha espiritual. Tanto que as orientações de Deus foram essas. Você tem que ficar com a palavra. Meditar na palavra. Falar a palavra. Você tem que ficar com a palavra. É a palavra. Se você seguir a risco, vai acontecer. E acontece. José e Daniel foram escravos. O José é escravo no Egito. Daniel na Babilônia. Porque ele foi levado para o exílio. E ali eles foram levados como escravos. O cativeiro. A Bíblia fala do cativeiro. Eles foram para o cativeiro. E é forte demais para mim. Ver que esses dois homens subiram ao poder. Por quê? Porque eles creram. Tomaram as decisões certas. Não desviaram o olhar. Continuaram focados em Deus. José, quando foi assediado pela mulher do Botifar, disse não. Até evitava estapear dela. E deixou bem claro. Eu não vou cometer algo tão injusto, tão absurdo. E pecar contra Deus e ser infiel ao meu Senhor. Daniel chegou um jovem, um adolescente. E junto com os três jovens, decidiram. Daniel, está escrito Daniel, decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ele não quis. Por causa da fé dele. E aquela decisão mudou. A vida deles. Porque a Bíblia fala que ninguém se comparava com eles. E mais, eles eram dez vezes mais sábios do que todos os sábios. E olha que Nabucodonosor levava para Babilônia o que havia, sim, de melhor no mundo. E eles eram dez vezes mais sábios. Para José, o Senhor também deu o quê? A capacidade de interpretar sonhos e uma sabedoria. Que o faraó também chamou os sábios, encantadores. Ninguém conseguiu interpretar o sonho, mas ele sim. E Daniel, a mesma coisa. Os magos, os sábios, ninguém conseguiu interpretar o sonho, só Daniel. E ele foi colocado à frente de todos eles, como o líder deles, o chefe. E ele só cresceu. Não importava o reino, não importava o império. Ele estava lá. Ocupando sempre lugares altos e cada vez mais altos. Porque a Bíblia deixa bem claro que foram as decisões de fé, de obediência, a fidelidade. A fidelidade. Está claro. A Bíblia diz que o Senhor era com José. O Senhor deu. O Senhor abençoou. O Senhor abençoou. Daniel e os três jovens. O Senhor. Então tudo é o Senhor. O Senhor. Sempre o Senhor. O Senhor é o Senhor. Então se você entender isso, que é Deus. Ontem eu ainda falei do servo de Abraão. O Senhor. Ele orou o Senhor. Ele foi fiel a Abraão e fiel a Deus. E o servo, o escravo, ocupou uma posição tão alta. E nós vemos ele sendo colocado no projeto de Deus. Porque Deus está à procura desses corações simples, honestos, fiéis. Ele está à procura. Ele está à procura do pequeno fiel. Eu tenho falado muito sobre isso. Não é o que você tem ou não tem. É a fidelidade. É o coração sincero para com Deus. É o confiar em Deus. Se agarrar a Ele. Receber o favor dEle. Favor sobrenatural. Sabedoria sobrenatural. Inteligência sobrenatural. Visão sobrenatural. Excelência sobrenatural. Criatividade sobrenatural. Uma capacitação que vem do Espírito. Deus. Nós recebemos de Deus quando cremos e dependemos totalmente dEle. E Ele pode fazer. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, assim o determinei, que seja, portanto, tudo executado à risca. Havendo recebido o decreto do rei Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Chetar Bosnai e os seus colegas o cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar. Encorajados pela pregação dos profetas, Ageu e Zacarias. Eu vou ler de novo. Os líderes dos judeus continuaram, continuaram a construir e a prosperar. A construir e a prosperar. Encorajados pela pregação dos profetas, Ageu e Zacarias. Descendentes de Hado. Eles concluíram a reedificação da casa de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. E o tempo foi determinado no terceiro dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. No sexto ano do reinado do rei Dário. Os ejaelitas, entre eles, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. O que nós vemos aqui? Eles continuaram construindo e prosperando pela palavra. A palavra, encorajados pela palavra, foi a palavra que Ageu, está aqui, e Zacarias estavam pregando. Não por causa dos decretos dos reis, mas por causa da palavra. Foi a palavra que eles estavam ouvindo, e esses homens de Deus não pararam de pregá-la. E foram pregando, pregando, e eles foram sendo encorajados. E não pararam de construir e prosperar, porque se agarraram à palavra. E viveram, assim, a conclusão daquele projeto, e celebraram, e viveram um tempo de festa, porque eles se firmaram na palavra. E tudo que eles viveram, eles viram que foi Deus e só podia ser por Deus. Porque cai a Babilônia, os medos e persas assumem. E nós vamos ver que Deus já havia falado em Isaías 45, pelo profeta Isaías, que o Senhor ia levantar Ciro. E ia despertar o coração de Ciro. Para poder beneficiar o seu povo. E foi uma obra gigantesca, porque assim, ele liberou o povo. Ele financiou o projeto mais caro, até então, do bolso. Sabe uma disposição em favorecer o povo de Deus e tudo relacionado a Deus? Porque o Senhor disse que ia fazer. E aí, nós vemos oposição e situações, mas Dário vai e vê o decreto e fala, não, foi feito um decreto. E dá ordens. Olha, eu quero que tudo seja cumprido a risca. Então, esses três reis, Ciro, Dário e Artaxerxes, fizeram decretos. E sustentaram aquilo que Ciro tinha começado. Para que tudo fosse concluído. E Deus é que fez tudo isso. Deus colocou uma disposição no coração desses reis. Começando por Ciro. Eles viram a mão de Deus. Que era Deus. Trazendo restauração. Meios. E eles não foram encorajados pelos decretos. Porque eles sabiam que aquilo vinha de Deus. Que aqueles reis jamais fariam uma coisa daquelas. Não é um financiar e abençoar e dar ordens para que as coisas caminhassem se não fosse Deus. E com isso, eles se agarraram à palavra. E por causa da palavra que Agel e Zacarias estavam pregando. Eles foram construindo, prosperando, crescendo. E puderam viver aquela glória. De ver a nação restaurada, o templo restaurado. Tudo restaurado. A Bíblia deixa bem claro. Que não foi por conta dos decretos. Mas por conta da palavra. Eles dependeram do sobrenatural. Porque eles viram que tudo aquilo era sobrenatural. O que os reis estavam fazendo era sobrenatural. Então foi por conta da palavra. Que Agel e Zacarias estavam pregando. Eles foram sendo encorajados. Eles foram sendo encorajados, animados. A fé foi fortalecida. E eles foram construindo. E eles foram prosperando. Está vendo? Então, a palavra nos ensina. Ei, você vai vencer de forma sobrenatural. A palavra é sobrenatural. Quem depende do que é natural. Se eles tivessem dependido dos decretos. Eles não teriam concluído. Porque eles tiveram muita oposição. Eles viram que se Deus não agisse. As coisas não tinham como acontecer. E tudo que estava acontecendo era por causa de Deus. Se o coração do Ciro foi despertado. Foi porque Deus já tinha dito o que ele ia fazer. Se Dário seguiu na mesma linha em Artaxerxes. Porque Deus estava naquilo. Então nós precisamos. É nos agarrar a Deus. A palavra. Porque se você quer ir longe. É confiando em Deus na sua palavra. E Deus deixou isso bem claro para Josué. Vai ser por conta da palavra. Se você se agarrar a palavra. E seguir a risco do que está escrito. Se você crer. E fizer conforme está escrito. Você vai prosperar. E você vai ser bem sucedido. E você lê o livro. E você vê. Que ele foi em extremo bem sucedido. Ele foi muito bem sucedido. Mas você vai encontrar. Esse homem. Circuncidando o povo. Levando o povo a fazer aliança com Deus. Lendo a palavra para o povo. Até as crianças estavam lá. Para ouvir. Levantando os. Os memoriais. Ele levantou. Aqueles monumentos. Para que quando as outras. As próximas gerações. Os filhos perguntassem. Eles pudessem contar. Deus mandou. Você vai ver. Ele falando. Ele alertando o povo. E já no final. Ele falou. Eu não sei o que vocês vão. Escolher o que vocês querem. Mas eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. E a Bíblia diz. Que ele não deixou faltar nada. Ele não deixou de fazer. De seguir. Nada. De tudo que ele recebeu. E está escrito. E foi assim. Que ele conquistou aquela terra. Então não fala. De táticas militares. De armas. De treinamentos. Fala da fé. Na palavra. De Deus. No Deus vivo. Aqui. A mesma coisa. Eles foram construindo. Eles foram sendo encorajados. E construindo. E prosperando. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Que a João e Zacarias. Estavam pregando. Está muito claro. Deus quer. Te levar além. Confiar. Abençoar seus projetos. Igual abençoa aqui. Eles concluíram. Eles celebraram. Foram vitoriosos. Mas porque eles se agarraram a Deus. Ao sobrenatural. A palavra. O que pode mudar a nossa vida. É a bênção de Deus. O que tem poder de mudar a nossa vida. De nos levar para. Para lugares altos. Abençoar nossos projetos. Nossas construções. O que tem o poder de nos levar a viver a realização dos nossos sonhos. É depender de Deus. Seguindo aquilo que está escrito. Confiando na palavra. É fé. O justo viverá pela fé. Você quer viver uma virada. Desfrutar. Dessa onda gigantesca de favor. Você quer favor sobrenatural. Igual eles desfrutaram. Querem desfrutar de um favor. Não é que só Deus podia fazer isso. Só Deus. Josué enfrentou, como o próprio Deus disse. Inimigos mais fortes, mais poderosos, gigantes. E ele conquistou. E ele venceu. E ele prevaleceu. Porque o Senhor falou. Se você crer, ninguém vai resistir a você. E ele foi. Confiando na palavra. E é o que Deus está dizendo. Se você depende do que é natural. Você vai ter só o que o natural pode te dar. Mas se você depende do sobrenatural. Se você depender de Deus. E da palavra de Deus. E seguir o que ele está orientando. Você vai se surpreender. Não há limite para Deus te levantar. Te honrar. Seus projetos serão atingidos. Concluídos. Suas construções. Finalizadas. Concluídas. Você vai celebrar a sua vitória. Você vai viver a glória de Deus. Deus está deixando bem claro. Eu quero fazer. Eu posso fazer. Eu vou fazer. Se você crer. Dependa de mim. Dependa da palavra. Seja encorajada. Encorajada pela palavra. E continue construindo. Continue avançando. E você vai viver. Aquilo que você nem imaginou. Suas construções. Concluídas. Seus sonhos. Seus projetos. Você vai construir. Você vai prosperar. Cada vez mais. Mas é por Deus. Pela palavra de Deus. Através da bênção de Deus. O favor de Deus. Deus pode tocar no coração do Ciro. Do Dário. Do Artaxestes. Decretos podem ser feitos. Ele levanta pessoas. Para financiar. Para favorecer. Para abençoar. Ele abençoa. Ele. Eu confio. Eu dependo dele. E ele. Vai abençoando. Ele toca lá. Ele faz aqui. Ele abre essa porta. Mas é ele. Ele provém dele. Dependa do Senhor. Fica com a palavra. Dependa do sobrenatural. E você vai viver o sobrenatural. Não tem como dar errado. Se você depende de Deus. Fica com a palavra. Você vive. Você vive a glória dele. E sempre uma glória maior. Naturalmente. Porque Deus nos leva. É de glória em glória. E ele tem uma glória maior para você. Esse povo viveu. Uma glória. A glória da segunda casa. Ele disse que ia ser maior do que a da primeira. Ele foi mesmo. Confie em Deus. Dependa dele. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, eu oro por essa pessoa tão amada, tão querida. Que o Senhor deixa claro. A sua vitória vai vir das minhas mãos. Dependa de mim. Fica com a palavra. Me obedeça. Seja fiel. Siga o que eu estou direcionando. Obedeça. Ande por fé. Dependa de mim. Dependa da palavra. Dependa do sobrenatural. Dependa do sobrenatural. E você vai viver o sobrenatural. O que é impossível. O que você não tem, eu tenho. O que você não pode, eu posso. O que é difícil para você, para mim, não é. O que é grande para você, é impossível. Para mim, não é. O que não tem jeito, para mim, tem. Dependa de mim. Eu sou a fonte. Que ela creia. O Senhor é a nossa fonte. Fonte de vida. Fonte de alegria. Fonte de vitória. Fonte. O Senhor é a nossa fonte. Nos encoraja. Nos abençoa. Abençoa nossos projetos. Nossos sonhos. Realiza os nossos sonhos. Nos leva a prosperar em tudo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse das respostas. Eu não sei o que ela colocou para receber oração, o que ela precisa, mas eu concordo. Ligo aqui na terra, para que seja ligado no céu. Profetizo mudanças na vida dela. Que ela se levante corajosamente para viver mais. Confiando no Senhor, dependendo inteiramente do Senhor. Abençoa o teu povo em todo lugar. Lares, famílias, sonhos. Meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, da unção de conquista. Sobre esses fiéis. Que eles se desfrutem da abundância. Levanta mais semeadores do que precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam se levantando em fé, dando passos de pé. E que estejam sendo encorajados por tua palavra a se agarrar. Estejam se agarrando a ela, dependendo do Senhor. Dependendo totalmente do sobrenatural. Que eles dependam do sobrenatural. Porque quando nós dependemos do Senhor, dependemos do sobrenatural, do Deus que tudo pode. Nós vivemos o impossível. E o Senhor tem a vitória para ela. É o Senhor. O Senhor é da tua mão. Da tua mão virá aquilo que ela tanto precisa. Eu agradeço, peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Descobrida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico. Onde vou estar domingo, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Em todos os nossos templos. Um domingo maravilhoso. Com uma glória maior. Hoje a reunião do Deus que sara em todos os nossos templos. Amanhã o clamor do meio dia. Estamos aqui para apoiar e é um prazer. Conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Amém. Amém.